O Rodrigo Lucas chega com informações ao vivo pra gente, direto da sede da Polícia Rodoviária Federal, porque hoje tem evento, tem inauguração, Rodrigo. Pois é, Ana, estamos de volta pra trazer informação pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Pois é, nós temos daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas da manhã, a inauguração que vai acontecer aqui na Avenida Altair Rosa de Oliveira, 696, próximo aqui à Lagoa Maior da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, né? Inclusive, nós teremos aqui a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Silvio Ney, também do superintendente em Mato Grosso do Sul, o inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva. E olha, Ana, já está quase tudo pronto, né? O palco preparado aqui pra receber o pessoal que vai comparecer, que vai vir aqui, então, até esta solenidade. Lembrando que as novas instalações aqui têm uma área total de 10 mil metros quadrados, uma área útil de 280 metros quadrados, uma instalação moderna, né? Tem aqui, ó, recepção, sala de atendimento, auditório, né? Policiamento e fiscalização, o núcleo, né, de policiamento e fiscalização do grupo de patrulhamento tático, além de banheiros também, enfim. Uma delegacia completa pra receber a população, pra prestar esse atendimento à população aqui da cidade de Três Lagoas. Lembrando, então, que a salenidade, ela terá início às 10 horas da manhã e acontece aqui no entorno da Lagoa Maior, aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, eu volto com você.